A UNUCA realizou, nos dias 20 a 23 de abril, o primeiro Colóquio Nacional sobre o Combate à Corrupção e os Direitos Humanos. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu aqui no Centro Dom Amaral dos Santos, em Beguela. O mundo sai de parabéns, na medida em que procura atacar um dos malos. Que já foi considerado, depois da guerra, como o principal defeito que enferma Angola. E que hoje deveria ser uma luta que deve encarnar todos os angolanos. A luta contra a corrupção tem de ser transformada numa agenda de Estado e de sociedade, e não exclusivamente uma agenda de governo. Há uns que estão a prosseguir estampalmente, há outros que não fazem absolutamente nada. É por causa desta vertente falível de uma abordagem legalista e judicial, que eu também estou de acordo, e sempre defini isto quando fizemos vários grupos de reflexão para discutirmos o repatriamento voluntário, a bondade do repatriamento. Eu entendi a série de que era mais fácil sentar aqui, aliás, as pessoas que deveriam sentar conhecem-se e dizer a cada um que estudou uma X em tarde. Poderemos, de forma geral e particular, levar na sociedade em geral e também nossas famílias, poder explicar detalhadamente o que afinal de contas é corrupção. Música 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 São arrancadas bebês nos hospitais, mas ainda assim, água não fura, fura estrada, fura futuro, fura estômago, fura sólidos, mas água não fura, água mole, pedra dura, tanto que bate até que fura. Portanto, nesses três dias, com várias individualidades ao nível do país, estivemos aqui, nos refletimos e também tiramos algumas conclusões e recomendações que iremos encaminhar às autoridades para quando tiverem que fazer o tratamento desses assuntos, terem em conta todas essas reflexões que tivemos cá. Eu acho que é necessário que haja mais jovens engajados nesta luta, porque me parece que são poucas as pessoas que dão o rosto a esta luta e quando se fala do engajamento da juventude no combate à corrupção, a primeira face que aparece é dos ativistas, que não são ainda um número significativo, porque grande parte da juventude está preocupada com outras coisas, que não são menos essenciais para a sua sobrevivência, como é o caso da sua formação, a dificuldade de acesso ao ensino, ao imprensa. Quando se fala sobre o combate à corrupção e a promoção dos direitos humanos, é preciso dizer que não há os direitos humanos quando há corrupção, porque a corrupção também é um elemento que atrapalha os direitos humanos, as pessoas morrem, passam fome, porque se desfiam. Mas tivemos um número significativo, um número considerável de pessoas que, na nossa opinião, conseguiram satisfazer aquilo que são as nossas necessidades. Conseguimos perceber que a juventude angolana, de uma forma geral, está preocupada com essa questão da corrupção e quer se engajar mais. Para isso, é importante que as instituições públicas, principalmente, também comecem a fornecer algumas informações importantes em relação aos projetos que estão a ser feitos, em relação também a outros assuntos ligados a isso, para que as pessoas possam participar, não num alheio, mas com alguns números, com alguns dados palpáveis. E tem havido essa dificuldade por parte das autoridades e facilitar essa comunicação, essa informação aos cidadãos. E isso foi algo também que foi debatido aqui ao nível do Colóquio. Fiquem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.